Eu criei uma lista com 9 youtubers diferentes E hoje eu vou criar itens especiais pra cada um deles E descobrir qual é o mais forte de todos E o primeiro que eu vou criar é o Cadris Que precisa de 5 penas de galinha e 10 madeiras Então já vou começando indo atrás dessas galinhas que tá aqui do lado Pra conseguir as 5 penas O problema é que batendo com a mão vai levar um tempão Mas eu já matei a primeira e consegui uma pena E essa aqui é a última galinha pra conseguir a última pena que falta E os últimos itens que eu preciso são 10 blocos de madeira Então tá bom né, eu vou começar pegando essa madeira aqui Só que tá demorando muito Então o que eu vou fazer é construir uma crafting table E fazer esse machado pra gente poder pegar mais rápido Agora o processo vai ser bem mais rápido, olha só E essa é a última madeira E agora com todos os itens aqui no meu inventário O que eu preciso fazer é jogar todos eles aqui em cima da crafting table E olha só, realmente veio um item do Cadris E aqui tá falando que é a asa delta do Cadris Eu já posso testar ele Ei, 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 quem tem que é esse? Pera aí, meu reverso, o que você tá fazendo aqui? Eu descobri que você vai fazer todos os itens especiais dos youtubers Eu quero testar eles com você Tá bom né, por sorte eu fiz um outro item do Cadris Reserva, então pode ficar com ele Ah cara, que legal, mas como é que eu faço pra usar ele? É muito simples, vem comigo A gente vai precisar de pegar bastante terra Ah cara, mas isso é muito chato Ah, para de reclamar, vai, pega os itens aí E agora meu reverso? Porque a gente tem esse tanto de terra aqui, a gente só vai precisar fazer uma torre enorme pra ativar o efeito do item Então vamos subir Tá, eu acho que essa altura aqui já tá boa pra eu poder testar, meu Vamos pular daqui Não, meu reverso, para de ser burro A gente tem que fazer uma torre muito alta, continua subindo, vai Ah, tá bom Tá, essa altura aqui já parece ser uma altura muito boa Tá, tá, mas como é que faz pra poder ativar esse item aqui? Eu quero usar ele logo É muito simples, você só precisa de pular e quando você... Calma aí, não vai pular agora não Ah, meu, você me enganou, essa porcaria não funciona Ah cara, mas o meu reverso ele é muito burro Como eu tava falando, pra poder ativar o item você tem que pular e quando tiver no ar você equipa E ele vai tá funcionando Olha só isso, que maneiro, cara É uma arrasa delta do Cadris Tá vendo, meu reverso? Eu falei com você, o item funciona, você que é burro Tô cansado de você ficar me enganando E só por causa disso eu vou prender a sua irmã desse aquário de lava E se você não conseguir todos os itens a tempo, ela vai morrer queimada Irmão, irmão, por favor me ajuda Por favor, tira eu daqui, a lava tá descendo E o próximo youtuber é o Atos E eu preciso de 5 gravetos e de 3 flints Pro próximo item também é muito fácil Eu vou ter que pegar madeira de novo E usar ela pra fazer bastante graveto E já aqui do lado tem o outro item que a gente precisa É, na verdade não é cascalho não Porque o item que a gente precisa, a gente vai ter que ficar quebrando cascalho várias vezes Até vir esse flint O problema é que eu preciso de 3 deles Eu consegui só um, então eu vou quebrar bastante desses blocos Já consegui o segundo E aqui veio o último, perfeito E agora usando a crafting table, a gente entra aqui Coloca os 5 gravetos dessa forma E o silex a gente vai colocar nesse formato aqui E olha só, funcionou E olha isso, a gente conseguiu a tocha do Atos E ela até pega fogo de verdade Só que pra gente poder ir pro próximo item Eu preciso matar 10 mobs usando essa tocha do Atos E vamos ver qual que é o poder dela Se eu bater numa galinha, por exemplo Ela pega fogo Cara, que legal Desse jeito eu vou ter comida infinita Tá, e aqui do lado tem uma ovelha também Eu vou bater nela, ela tá pegando fogo Tá, morre a ovelha Eu consegui mais um pouco de comida E agora eu só preciso de matar mais 8 mobs Pra completar a missão E agora que a gente completou a missão A gente já pode ir pro próximo item O próximo item que eu vou criar é o do Problems E a gente precisa de 10 barras de ferro Dois blocos de carvão e três diamantes Esses itens são bem difíceis de conseguir Mas eu já sei quem que pode me ajudar Essa é a casa do meu amigo Mate E ele tem alguns dos recursos que eu preciso, cara Então eu vou pedir pra ele emprestado Não, Mel, não vou te dar item nenhum É tudo meu Ah, cara, por favor Prometo te devolver depois Já falei que não Ah, cara, ele não quer me emprestar os itens dele de jeito nenhum Mas eu tenho um plano Eu vou usar essa TNT E esse isqueiro que eu tenho no meu inventário Pra explodir bem na frente da casa dele E criar uma distração E assim que ele sair Eu vou pegar todos os itens que eu preciso Mas depois eu vou devolver Eu só preciso deles Pra criar o item secreto do Problems Então eu vou ativar a TNT E ela vai explodir Agora eu vou esconder bem do lado da casa dele E olha só, ele vai sair Isso, explodiu uma TNT aqui na minha casa Tá, ele tá tampando lá Então eu tenho pouco tempo Pra poder achar os itens que eu preciso, cara Tá, aqui tem bastante ferro E também os carvões que eu preciso Agora é melhor sair daqui de fininho Antes que ele... Volta, calma, mate, calma Eu tô aqui, eu vou te devolver depois E agora que eu peguei os itens emprestados com o Matt É só eu vir na crafting table E fazer os blocos de carvão que eu preciso E com isso já tem os ferros e os carvões Só falta o diamante Pra gente poder fazer o item do Problems E como eu não tenho diamante Eu vou fazer uma picareta de ferro Vou começar a minerar pra baixo Até encontrar uma caverna E olha só Parece que eu encontrei uma mina abandonada Com certeza por aqui em algum lugar Deve ter diamante Eu só preciso procurar melhor Deve ter aqui em algum lugar Não é possível Tá, eu vou ter que usar esses blocos aqui Pra poder fazer uma ponte Desse jeito Pera aí Tem diamante ali Tá, então o melhor jeito de conseguir aqueles diamantes É descendo lá embaixo Tá, beleza Tomara que tenha os três diamantes que eu preciso Aqui tem um Aqui tem dois E embaixo tem que ter mais Não é possível Ah, cara que só tinha dois diamantes Mas por sorte ali embaixo tem mais Vamos lá É só quebrar eles aqui Com isso vou ter todos os diamantes necessários Pra gente gravitar o item do Problems Agora eu só preciso de dar um jeito de escapar dessa caverna E já com todos os itens em mãos O que eu preciso fazer é jogar os três diamantes no chão As dez barras de ferro E os dois blocos de carvão Parece que isso aqui é um carro do Problems Olha isso que maneiro, cara Realmente é um carro todo temático do Problems É incrível Isso aqui realmente parece ser incrível Então vamos testar Já que pra desbloquear o próximo nível A gente vai ter que andar dez mil blocos com esse carro Então vamos acelerar, hein Vambora É, o problema é que tem um mar aqui na frente Eu acho que o carro vai acabar afundando É, eu consigo dirigir com o carro até mesmo embaixo d'água Isso aqui é simplesmente incrível Olha isso, dá pra poder subir e fugir da água Dá até mesmo poder atropelar os animais É, acabei matando um porquinho ali sem querer Mas não tem problema Eu vou sair correndo aqui até eu conseguir andar dez mil blocos Eu já andei os dez mil blocos Mas infelizmente o meu carro ele ficou lá no fundo do mar Mas eu vou dar um jeito de tirar ele daqui Pra gente poder fazer o próximo item dos youtubers Agora pra criar o item do Geleia Eu preciso de três varas de Blaze e um disco de música E por sorte, pra poder fazer esse próximo item Aqui na minha frente já tem uma poça de lava Tudo que eu vou precisar de fazer é um balde Pegar um pouco de água que tem bem ali na frente Agora é muito simples A gente só precisa construir o portal do Nether Eu vou construir ele bem aqui do lado Tá, a base do portal já foi Agora eu preciso subir aqui dos lados Fica o portal pronto A gente só precisa de um flint Pra poder vir na crafting table e fazer um isqueiro Agora é só acender e entrar no portal do Nether O maior problema de tudo mesmo Vai ser encontrar uma fortaleza Que é onde fica os Wither Skeletons Pra gente tentar matar E possivelmente também um disco de som Eu só tenho que desviar desses esqueletos Tá, deixa eu usar esses blocos aqui que eu ganhei Pra poder fugir deles, cara O problema é que em frente tem mais Tá cheio de esqueleto aqui no Nether Tá, mas eu acho que eu vou conseguir desviar de todos eles Beleza Tem mais um aqui Pelo amor de Deus Desse jeito eu vou acabar morrendo Tá, usa esses blocos aqui Pera aí Olha só Parece que aqui embaixo tem uma fortaleza Só que antes de descer Deixa eu só comer aqui Pra recuperar minha vida Tá, agora vamos com bastante cuidado Procurar esses Wither Skeletons Por sorte Eu tinha craftado essa espada de ferro Pra me ajudar a matar o Wither Skeleton Tá, aqui só tem Subplig Mas ali na frente tem dois Pra matar eles de forma mais fácil Vou usar esses blocos aqui que eu tenho E fazer uma armadilha desse jeito Agora é só ficar bem aqui em cima E matar eles Agora que os dois já morreram Tudo que eu preciso é encontrar o terceiro Tomara que tenha algum aqui perto Já que o Nether é muito perigoso, cara Tá, vamos subir Pera aí, tem um aqui bem aqui em cima Tá, ele não me viu ainda Beleza Eu vou matar ele Consegui matar ele Dropou até um carvão Agora a última coisa que a gente precisa É de um disco de música E pra conseguir o disco de música Que é o último item que falta Eu só preciso que fique de noite E agora Eu preciso levar esse Creeper aqui Até encontrar um esqueleto E se eu conseguir fazer o esqueleto matar esse Creeper Ele vai dropar um disco de música aleatório, cara Mas enquanto eu não acho nenhum esqueleto Creeper me segue Tá, parece que tem um esqueleto bem aqui, cara Eu só preciso fazer ele subir aqui Vem, esqueleto, me segue Boa Agora eu tenho que fazer ele acertar o Creeper Vai, 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 vai Isso aqui vai ser bem mais difícil do que parece Mas tá, eu posso dar uma espadada no Creeper Matar essa aranha aqui pra ela não me atrapalhar Beleza Eu acho que já tô numa posição boa o suficiente Acerta o Creeper Tá, aqui, aqui Vai, acerta, acerta Boa, acertou uma flechada Tá, ele já errou várias flechas Vai, acerta o Creeper Boa, mais uma Não, 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 não Ele vai explodir Tá, foi quase Tá, eu acho que agora pode ser que funcione, hein Tá, eu vou passar bem aqui E ele matou o Creeper Tá, dropou disso Que a gente precisava Agora eu posso matar esse esqueleto E esse outro Creeper aqui também E o próximo item, que é o do Geleia, é muito simples Eu só preciso colocar a Crafting Table Colocar o disco de música e as varas de... Ah, não, cara Em vez de eu matar os Blaze pra conseguir a vara de Blaze Eu matei o interesqueleto Eu fiz tudo errado Ah, mas ainda tem uma forma de eu conseguir as varas de Blaze, vai Eu vou ter que pedir ajuda pro Mati de novo O que você quer agora? Mati, eu tô precisando de três varas de Blaze Por favor, me empresta, vai Você acha mesmo que eu vou emprestar com um ladrãozinho como você? Ah, cara, desculpa Eu já falei que eu vou te devolver seus itens Inclusive, eu tomo aqui dois diamantes E um pouco dos carvões que eu tinha pegado, vai Agora me empresta Tá bom, tá bom Toma aqui Mas eu quero as varas de volta, tá bom? Tá bom Depois eu vou trazer pra você Valeu Agora que eu tenho a Crafting Table Tudo que eu preciso fazer é colocar as varas de Blaze E assim o disco musical desse lado E olha só, mano Realmente veio um item Mas o que será que esse item faz? Então vamos testar, né Se eu usar ele... O quê? A impressão minha tá cantando a música do Geleia Geleia Sabe que Você é muito Legal Na moral Você é... Caraca, velho Esse aqui é muito legal Mas eu quero desbloquear o próximo Ei, irmão Me salva logo Ah, eu acho que minha irmã não vai conseguir me salvar Tá, cara Eu preciso salvar minha irmã logo É melhor ir pro próximo YouTube Antes que dê ruim Pra criar o item do Mendraque Eu preciso de sete blocos de Skull Por sorte, embaixo dessa árvore aqui Eu tenho um indecheste escondido Que é onde eu deixo a minha picareta de diamante com toque suave E dentro dela eu já tenho aqui os blocos de Skull Que eu preciso Que no caso são sete Agora eu só deixo eu tampar aqui meu baú secreto Pra ninguém descobrir E usar esses sete blocos de Skull Pra poder fazer o item do Mendraque Beleza E eu consegui a varinha do Mendraque E ela parece ser muito forte, cara Então pra testar Eu vou vir até a ponta aqui do mapa E vou atirar com ela naquela direção Pra ver como é que ela funciona Então vamos lá 3, 2, 1 e... Olha isso, cara Eu literalmente tenho o poder do Arden agora Então quer dizer que eu posso derrotar qualquer mob Eu vou testar, por exemplo, nessas duas vacas aqui 3, 2, 1 e... Toma! Caraca, esse aqui é o item mais poderoso dos youtubers até o momento Mas agora vamos pro próximo item E pro item do Stick Eu vou precisar de uma maçã de 8 cactos E pra conseguir a maçã é muito fácil É só ficar quebrando essas folhas aqui Até dropar uma E olha só, veio a maçã E com a maçã em mãos A gente vai ter que ir lá no deserto agora Pra poder encontrar os cactos Por sorte, tem um deserto bem aqui na frente O problema dele é que ele só tem dois cactos Então não vai ter jeito Eu vou ter que ficar esperando aqui até eles crescerem Tá, eles já cresceram um pouco E agora eu vou quebrar E vou plantar mais cactos aqui Pra poder crescer ainda mais rápido Olha só, cresceu mais um E depois de esperar um tempinho Todos os cactos cresceram Já é mais que o suficiente E como eu só preciso de 8 É só colocar a crafting table A maçã no meio E em volta dela Eu vou colocar todos esses cactos E olha só, ela me deu 9 maçãs do estique Mas que maçã bonita, cara Eu tô até com dó de comer ela Mas eu preciso comer Pra poder ver qual que é o poder que ela me dá Então vamos comer a maçã E... Olha isso, ficou tudo escuro em volta Mas o efeito já passou E ela me deu velocidade Resistência Resistência ao fogo E força E também visão noturna 2 O que vai ser muito bom Porque no final eu vou poder enfrentar o meu reverso ainda mais forte E eu preciso acelerar ainda mais Pra poder salvar a minha irmã Então vamos pro próximo youtuber Já no item do Cadu Eu preciso de uma TNT E de um escudo Por sorte, eu já tenho todos os itens que eu preciso Bem aqui no meu inventário Que é as areias E o ferro Pra gente poder fazer um escudo Eu só preciso de pegar um pouco mais de madeira E fazer um escudo E agora com o escudo e com a areia E agora eu jogo 5 areias no chão E o escudo Ah, cara Eu tô sendo burro de novo O que eu preciso não é de 5 areias Eu preciso de 4 areias Pra poder fazer uma TNT Agora sim Com a TNT E com o escudo É só jogar no chão E... Olha só Veio o escudo do Cadu Cara, que maneiro Ele é bonitão Olha isso Dá até pra poder se defender Pera aí Ele jogou uma TNT Então quer dizer que toda vez que eu me defendo com um escudo Ele joga uma TNT Eu posso jogar TNTs infinitas Olha só O escudo do Cadu é muito maneiro, cara Vai ajudar muito a salvar minha irmã Eu tenho certeza que ele também vai me ajudar A conseguir os próximos itens dos youtubers Pro item do Rustig Eu vou precisar de um arco Um balde de neve fofa E 10 penas Bom, o balde eu já tenho Eu só preciso das penas e da neve fofa A pena vai ser o mais fácil Já que eu tenho esse escudo aqui Agora é só jogar a TNT na galinha E olha só Eu coloquei fogo nela, cara Tá, agora vamos aqui pegar as nossas penas E olha só Eu já consegui 6 penas Falta só 4 E tem mais algumas galinhas aqui Então eu vou explodir elas Tá, explode a primeira E a segunda Eu consegui colocar fogo nas duas Mas a minha pena acabou explodindo E essa galinha aqui vai ser a última Então eu vou colocar uma TNT bem do lado dela Beleza E aqui eu consegui mais as penas que faltavam Agora eu só preciso achar a neve fofa Bom, eu já tô andando um tempo E tudo me indica que a neve fica atrás dessa montanha Olha só Agora eu só preciso achar a neve fofa, cara É, mas sem explodir tudo, né? Eu vou tirar esse escudo aqui só por enquanto Pra não explodir as coisas E olha só Eu já tô conseguindo ver a neve fofa daqui, cara Eu só preciso chegar perto dela E é Isso aqui não é neve fofa Mas com certeza Deve ter aqui em algum lugar E parece que eu descobri da pior forma possível Eu vou morrer desse jeito Mas pelo menos eu consegui pegar a neve fofa Eu só tenho que dar um jeito de sair daqui Antes que eu morro Tá, beleza Agora eu posso sair daqui Agora eu só preciso de fazer um arco Jogar todos os itens em cima da crafting table O arco As 10 penas E o balde de neve fofa E olha só Veio o arco do Husting, mano Que legal Agora eu só preciso testar a flecha dele Pra ver como é que ela funciona Eu vou testar naquela árvore Olha só Ela simplesmente explode tudo Esse aqui é literalmente o arco mais forte Que eu já vi no Minecraft, cara Agora é melhor eu sair daqui Porque tá tudo pegando fogo Vambora E o próximo youtuber É o Alexei Por o item do Alexei Eu vou precisar de uma picareta de diamante E mais 8 diamantes E o bom é que eu nem preciso de me preocupar, cara Porque dentro dessa caverna aqui Eu já fui bem inteligente Deixei ele guardado dentro desse baú Olha só Essa é a picareta do Alexei, cara Ela é toda animada Bonitinha Ela minera muito rápido Olha isso Ela realmente é muito forte Muito rápida Eu posso quebrar até mesmo a Batrock com ela A lava tá bem em cima da minha cabeça Calma, irmã Vai dar tudo certo Porque o último youtuber sou eu E pro meu item Eu vou precisar de 3 colmeias Uma tesoura E uma maçã dourada Então vamos começar aqui Quebrando essa árvore Pra gente conseguir a nossa maçã Ah, eu já quebrei ela quase toda E não veio maçã Mas se precisar Eu quebro todas essas árvores aqui Só pra salvar a minha irmã E olha só Veio a maçã Agora eu só preciso fazer uma tesoura E encontrar 3 colmeias Vamos lá Que o tempo já tá acabando E aqui tá a primeira colmeia A segunda E a última tá bem aqui Agora sem perder tempo É só jogar a tesoura As 3 colmeias E a maçã que a gente tava, cara E olha só Eu consegui o totem do meu Isso aqui vai fazer a gente ficar imortal no Minecraft Eu nunca mais vou morrer E agora que eu consegui todos os itens dos youtubers Eu vou equipar meu totem Colocar o carro do Problems E vou atrás do meu reverso Pra poder salvar a minha irmã De uma vez por todas Antes que ela morre Tá, eu já tô chegando Ele tá bem ali, cara Meu reverso, vem cá Você acha mesmo que você vai conseguir ganhar de mim Com esses itens horríveis dos youtubers? Ah, cara, ele tá desmerecendo todos os itens que eu consegui Mas eu vou provar pra ele que eu sou mais forte Ah, então pode vir Eu vou acabar com você, meu reverso Vem cá Você não vai chegar nem perto de mim Porque eu vou ganhar essa luta Essas TNTs não servem de nada Eu vou acabar com você Tá, meu reverso Mas eu vou usar agora o poder do Mendraque em você Toma Esse poder do Mendraque não é nada Eu sou muito forte Ah, cara A varinha do Mendraque não funcionou Mas tá bom Eu vou comer a maçã do Stick E agora que eu tô muito mais forte Eu vou usar o arco do Rush aqui pra poder tentar explodir ele Toma Morre E também a picareta do Alexei Vai, meu reverso Morre Ei, irmão Me salva logo A lava tá bem em cima da minha cabeça Ah, é verdade Eu tô indo te salvar, irmã Eu tô com essa picareta do Alexei Que parece ser muito forte Eu vou quebrar a Bedrock Boa Vem, agora você tá salva Nossa, você me salvou há tempo Obrigada, irmão Te amo Bom, você sabe o nome da minha irmã? Se souber, comenta aí E deixa o like Se inscreve no canal se você gostou do vídeo Tchau E esse foi o vídeo Se você gostou, deixa o seu like Se inscreve no canal Tchau